Ele me quer enlouquecer Ô Dionísio, o que posso fazer? Ô Dionísio, o que posso fazer? Dançaremos! Dançaremos furiosamente Até a liberdade, Dionísio! Quer de tantas memórias E tradições Nos quer celebrando a vida Sempre a renascer Sempre a renascer Sempre a renascer Se te amou 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 Nosso rei foi liberto! Veio que vem Viva! Viva! Olha o Teatro que ele esta a falar no Teatro O greveão A Igreja Católica, por questões políticas, por questões de controle da sociedade, começou a proibir os ritos dionisíacos de dança, de festa, de alegria. E o Eurípedes, que é o autor dessa noite que nós estamos trabalhando, o dramaturgo grego que escreveu a peça As Vacantes, que conta exatamente essa história que nós acabamos de encenar aqui. Ele fala do general Peiteu, que é justamente esse eterno conflito entre o militarismo e o dionisismo, entre essa ideia de liberdade, de festa, de música, de dança e a ordem militar, a ordem da gaveta vazia. Nós sabemos que a ordem militar ganhou, historicamente a ordem militar ganhou. No século XIII, a Igreja Católica, depois de já ter proibido as danças, já ter proibido os vinhos, já ter proibido os ritos públicos, a Igreja Católica criou a Santa Inquisição, que começou a torturar as pessoas porque elas dançavam, começou a matar as pessoas que dançariam nas ruas, começou a proibir de forma completamente violenta, e depois disso tudo piorou com a reforma protestante. Quando veio Martinho Lutero e o Calvino, que radicalizaram esse processo de não dançar, de não ter rito, de não ter tambor. Não se assuste, pessoa, seu rei te segue, a vida é boa. Não se assuste, pessoa, seu rei te segue, a vida é boa. Nós seres humanos, e nós pessoas que estão propondo uma outra relação, estão propondo uma outra condição social, nós temos que conhecer a nossa história, temos que conhecer a nossa ancestralidade, temos que conhecer de onde nós viemos, pra que a gente possa reunir as nossas forças. A gente veio de Nova Iguaçu, eu vim de Realengo, aí a minha família, por Deus, veio lá do sertão da Paraíba, e antes do sertão da Paraíba, veio lá da Península Ibérica, e antes da Península Ibérica em Portugal e Espanha. E depois, antes de Portugal e Espanha, veio lá do Oriente Médio, e antes do Oriente Médio, veio lá da África. Então eu conheço a minha ancestralidade, por isso que eu danço e canto, por isso que eu cultuo os deuses antigos. Jonezio, Deus dialético, vida e morte, ressurreição, brome ou barco, rumor, língua e teatro, liberação. Jonezio já quebra a sua razão, e faz acender a sua paixão, pisando no vinho dessa nação, pisando no vinho dessa nação. E o povo passa então a cultuar novamente o seu deus primordial, que é o deus Dionísus. É o deus da multidão, é o deus da coletividade, é o deus do êxtase, é o deus da revolução, é o deus da alegria, é o deus do teatro, é o deus da loucura, é o deus dos ritos ancestrais. Ele nos quer cantando, cantando, ele nos quer dionizando, nos quer agitando as memórias e tradições, nos quer celebrando a vida, sempre a renascer. Sempre a renascer, sempre a renascer, sempre a renascer. Sempre a renascer, sempre a renascer, sempre a renascer. Dionísio, sempre a renascer. Dionísio não me deixar dormir, ele me quer enlouquecer. Oh Dionísio, tudo que posso fazer. Eu sinto sua falta, meu filho, eu sinto sua falta. Volta, meu filho, vem, volta. Sempre a renascer, sempre a renascer, sempre a renascer. Ser ou não ser, ou não ser, ou não ser, ou não ser. Ser ou não ser, eis a questão, ser ou não ser, eis a questão. Ser ou não ser, eis a questão, ser ou não ser, eis a questão. Ser ou não ser, eis a questão, ser ou não ser, eis a questão, eis a consumação ardentemente desejável, morrer, dormir, só isso. E com o sono dizem, extinguir as mil mazelas naturais a que a carne é sujeita. Morrer, dormir, dormir, e talvez sonhar. Pois quem aguentaria os açoites e os insultos do mundo, a afronta do opressor, as delongas da lei, as pontadas do amor humilhado, o achincale que o mérito paciente recebe dos inúteis, quando poderia ele próprio encontrar seu descanso com um simples punhal. Mas empreitadas de vigor e coragem, quando refletidas demais, saem do seu caminho, perdem o nome de ação. Ser ou não ser, eis a questão, estar ou não estar, eis a questão. Ser ou não ser, eis a questão, ser ou não ser, eis a questão. Cantam os ancestrais Cantam os ancestrais A pedra filosofal A pedra filosofal No fundo do mar a nos guiar Os alquimistas vamos chegar já Amor, grandeza, nos trará a paz Os alquimistas Os alquimistas Vamos chegar já Algo de alquimia A gente faz Algo de alquimia A gente faz Algo de alquimia A gente faz Algo de alquimia O teatro é o lugar, é o espaço, é o momento em que se apreende a anatomia humana. E assim se cura e se rege a vida. Para nos guiar, osapá, oxalá, totô, babá. O que está embaixo é como o que está no alto. O que está acima é como... O senhor quer dizer o que para a gente? Está tudo bem, graças a Deus. Não aceita? O que você quer falar para a gente? Pode falar. Vocês estão vendo, entendeu? Vocês são uma pessoa muito educada. Um pouco de seus namorados. Terem suas lembranças, suas semelhanças. Terem seus sofrimentos. Entendeu? Tem coisas boas para vocês. Tem uma limite para vocês. Mas tem as velas boas. Gostei de ver. Outra coisa também. Cuidado com o Teirano, acho que eu lhe direi quem é. Porque as pessoas deixaram isso para a gente. No inferno. Cuidado com o Teirano. Era uma exibição. Eu sou uma exibição. Eu sou um exibição. Eu sou um exibição. Eu sou um exibição. Agora, uma coisa. Aqui diz que zumba de mim não tem nada a ver. Porque eu levo na vaselina. Mas quando eu matar, começar a matar, roubar também, destruir o mundo. Aqueles vacilão, caguetas, que são X-9. Então eu mato. Certo? E boa noite. Eu vou embora porque eu não posso daqui não. Eu tenho que ir para o Teirano. Vocês são uma pessoa muito bonita. Vocês são maravilhosas. Eu espero que vocês vão para o Teirano. Pode subir para dentro? Pode. Sim. Yeah. 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 O que está no alto, É como o que está embaixo, Por essas coisas fazem-se os milagres, De uma coisa só, E por essas coisas, São e provém de um. Pela mediação do um Assim todas as coisas são nascidas De uma única coisa Por adaptação Por adaptação Hermes Trismegisto escreveu Na celeste tábua de esmeralda O que está embaixo É como o que está no alto E da totalidade Faz-se a consciência Da experiência De todos os seres humanos juntos Faz-se a consciência Faz-se o entendimento Faz-se a compreensão Ninguém pode ser feliz sozinho Ninguém pode existir sozinho É isso que a alquimia nos diz Desde os tempos imemoriais Nós juntos Juntos em contato com o mundo Em contato com as forças da natureza Em contato com os outros seres humanos Juntos celebramos Juntos criamos Juntos criamos nossa cultura Criamos nossa política Criamos a psiquiatria Criamos a antipsiquiatria O teatro é a nossa alquimia O teatro é o nosso meio O teatro é a nossa forma de comunicação Entre nós Entre nossos ancestrais E a nossa natureza Coletivo ritual Coletivo ritual Coletivo ritual Para todas as artes Para todas as artes E que objetivam O espiritual E o imaginário É que a alquimia E o teatro São, por assim dizer Artes virtuais E não carregam Seu filho Sua realidade Dentro deles próprios E o que é o seu jurema E o seu jurema E o seu jurema Salve todas as cabocas Salve todos os cabocos Caboclo lua Caboclo do ruta lua E caboclo de Deus Amém Ei jurema Ei jurema Ei jurema E o seu jurema Você é bonita Dos cabelos cachoados Você é bonita Dos cabelos cachoados Seus caminhos abertos Para todos os lados Seus caminhos abertos Para todos os lados E diz Antonin Artaud Onde a alquimia Através de seus símbolos É o duplo espiritual De uma operação Que funciona apenas No nível da matéria real O teatro Também deve ser considerado Como o duplo Mas não o direto O duplo Toda realidade cotidiana O teatro é a vacina contra a loucura Quanto mais loucura tiver Menos teatro tem E quanto mais teatro tiver Menos loucura vai ter E em tempos sombrios Como os nossos A loucura Dos grandes Deve ser vigiada Essa humanidade apocalíptica Que nós enfrentamos E que certamente era muito parecida Com o cenário Com que o Shakespeare encontrou em Londres No final do século XVI Do início do século XVII Do início do século XVII E esse homem Fala É a responsabilidade do teatro Exibir espelho Fazer o homem pensar Mostrar O pior psicopata E o mais nobre Artista O poeta E o assassino Medo por quê? Venha falar com o fantasma Vale com o fantasma De uma vez Portadas Fale Medo por quê? Medo Medo por quê? Fala, criatura Fala Fala Meu tio Seu tio No palácio do meu castelo Fala Fala Aquela Que era Minha esposa Gertrudes Ofélia Gertrudes Minha alma profética Meu tio Meu tio Aquela víbora Hoje usa Colocando veneno No meu dedo Veneno Veneno No ouvido Eu acho que eu vou enlouquecer Não, mano Enlouquece, mano Engenho de dentro pra fora Sem culpa, culpa ou culpa Sem culpa, culpa ou culpa Engenho de dentro pra fora Engenho de dentro pra fora Engenho de dentro pra fora Sem culpa, culpa ou culpa Engenho de dentro pra fora Engenho de dentro pra fora Engenho de dentro pra fora Mostrem o que mostram de todas as qualidades, essa é a mais importante. A de mostrar aquilo que estava escondido, aquilo que estava envergonhado. Mostrem o que mostrem, toda noite mostram e assim o fazer de vocês, atores, toma algo do tecelão, algo de artesanal, mostrem o que mostram, porque se vocês não mostram o que mostram, vocês deixam de revelar, deixam de pôr a nu o que já está exposto, deixam de mostrar para aquele homem simples, para aquele homem da esquina, para aquele homem do hospício, que o ato de mostrar é cotidiano. Eu tô aqui pra Doutora Nisse, eu vou brindar pro meu amor, eu tô aqui pra Doutora Nisse. Doutora Nisse, eu vou brindar pro meu amor, eu tô aqui pra Doutora Nisse. Ao contrário do que diziam as Santas Escrituras, ao contrário do que dizia a Santa Inquisição, ao contrário do que dizia as autoridades mais poderosas da Terra, a Terra não era o centro do universo. Numa noite, em 2015, nós apontamos o telescópio pra doença mental, descobrimos que o centro do universo é o afeto. E que o afeto é capaz de transformar qualquer doença mental. E que o afeto é o processo terapêutico. E que o afeto faz avançar. teatro é espaço e relação. 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 teatro é espaço echain-se a terra, é uma estação biomass organizada. teatro é espaço e quasimentaloo Kevin's comecei a geração maison, vasto might transporte como amor... teatro é espaço e em 2014, teatro é espaço e comenta a terra seca, tem uma terra de terra immergulmação redigna. teatro é espaço e o que faz? teatro é espaço e nãoено sempre re câmsão São a vocação do viver Que a alegria caia com a chuva Sobre a terra seca Livrando esperança aos homens Que não querem mais sofrer A alegria e o prazer São a vocação do viver Que a alegria caia com a chuva Sobre a terra seca Livrando esperança aos homens Que não querem mais sofrer A alegria e o prazer São a vocação do viver Que a alegria caia com a chuva Sobre a terra seca Que a alegria caia com a chuva 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 Obrigado.